Música Quem é que está com frio? Mi! Tenho a certeza que muitas pessoas têm estado com frio, especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de estar numa praia quente durante o mês de janeiro, seja com gente a nossa ou com outros grupos ou por sua própria conta. Portanto, vamos apresentar aqui um pouco mais de divertimento que tivemos com o grupo de Festival de Inverno em Punta Cana. Música Mais um dia de praia e sol para o grupo de gente nossa no Festival de Inverno 2023 em Punta Cana. Música A Lazy River foi o local diário para o divertimento e exercício do grupo. Música 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 A noite houve o nosso encontro com os amigos na sala privada para os shows com os artistas convidados este ano. Música 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 Nesta noite, Henrique Cipriano animou o bailo com algumas canções. Música 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 A Nélia fez a sua última atuação neste Festival de Inverno. Música Nélia teve alguns dançarinhos a acompanhá-la. Música Nélia teve alguns dançarinhos a acompanhá-la. Música A cantora foi à procura de um mentiroso na sala. Música Nélia teve alguns dançarinhos a acompanhá-la. Música Nélia teve alguns dançarinhos a acompanhá-la. Música Nélia teve alguns dançarinhos a acompanhá-la. Música Nélia, como é que tem sido essa experiência? Muito boa, eu gosto muito do sol, gosto muito de gente boa, gente nossa. Estou a adorar, a adorar. Para quem não conhece, quem é a Nélia? A Nélia nasceu na terceira é uma rabo torta que vive agora nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa normal, como toda a gente. Nasci com o dono de cantar e de gostar de ter o pessoal. Eu gosto muito de estar com as pessoas, falar com as pessoas, conhecer com a gente nova. Eu amo pessoas. Eu amo a vida. Eu vivo sempre com alegria. Eu sou uma pessoa assim. Sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que gosta de cantar e muito alegre. E como é que descreves a tua música? Eu escrevo mesmo, depende das minhas situações, coisas que eu aprendi durante a minha vida também. Eu gosto mais de escrever assim letras de alegria que dão uma mensagem positiva às pessoas para andar para a frente. Porque a vida é boa. A vida é mesmo boa. É da maneira que a gente pensa. A gente tem que pensar positivo e a vida torna-se positiva. E eu gosto... é desse tipo de música. Música mexida. Música alegre. É isso. Gostas de mexer, não é? De mexer a bunda. Olha, e o Mátio também gosta de mexer. Não, Mátio, não é? Exato. Tem que ser porque dá energia, não é? Dá a vencer a alegria a duas pessoas. É, tem que ser assim. Hoje em dia há muitas trostezas. A gente deixa as trostezas em casa e a gente vamos aqui para festejar. É mesmo para ir para descansar. E também temos que gastar um pouco do buffet que comemos estas semanas. É, e tem muita comida. E há tantos papos secos. Olha, aqui não há muito papo seco, mas aqui tem muita pasta, tem muita coisa para comer. E a comida é muito boa. Eu gosto de tudo. Ótimo. Obrigada por estares aqui no Festival de Inverno com gente da nossa. Foi um prazer ter-te aqui. E muito sucesso para este novo ano para ti e para a tua família. Muito obrigada a vocês pelo seu convite. Eu estou a gostar muito de estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês. E um beijinho para todos os nossos fãs. Até à próxima. E eu te amo, gente nossa. Nós te amo também. Obrigada, Délia. Obrigada. E eu te amo também. 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 Tempo fantástico, seja durante o dia, na praia ou seja com a nossa animação à noite, onde tivemos a atuação do do São Luso, também da Nélia e este ano também incluímos o Henrique Cipriano. Vamos estar quase todos juntos já no dia 12 de Março no Graciosa Community Center para o nosso convívio anual. Agora, bons conselhos e a parte final diante da nossa logo a seguir. E o seu lugar para as festas do seu lugar para as festas do Senhor Santo Cristo em Ponta Delgada. Preço desde 3.599 dólares e espaço limitado. Reserve o seu lugar. Contacte Nelly. Contacte Nelly na Peerless Travel. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente soltável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West. Não anda às escuras. Saiba o que se passa à sua volta. E no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. Estamos a chegar às 9 horas da manhã e a terminar a nossa programação de Gente da Nossa. Mas fique comigo até às 9 e meia porque vamos dar início ao programa. Bom dia. Obrigada a todos pela sua companhia. Obrigada ao Mátio pela sua apresentação. E também a todos os nossos patrocinadores. Obrigada pelo seu apoio. Fique comigo aqui até às 9 e meia. Logo a seguir com um bom dia. Até já.